Ui, grossa essa sua amiga, hein, Gui? Sabia que outro dia eu peguei ela mexendo no meu celular? Eu não tava mexendo no seu celular. Tava sim, porque você é folgada. Ei, ei, ei. Já deu, né, Brenda? Não precisa falar sim. Ah, lá vem você defender a nerd. Tá apaixonadinho mesmo, hein? Olha o gosto do caramba. Eu fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo eu acelero o coração. Me bate um desejo de pegar na tua...